É notícia em dois minutos. O Ministério da Economia aderiu ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma iniciativa do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que tem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos. O pacto existe desde junho de 2019 e envolve diversas organizações que integram a rede de proteção à infância no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que a literatura econômica moderna tem demonstrado que os melhores investimentos que uma sociedade pode fazer são aqueles direcionados ao desenvolvimento infantil e que promovam, segundo ele, o melhor ambiente cognitivo-social de afeto e de proteção nos primeiros seis anos de formação do indivíduo. A Caixa teve um lucro de R$ 6,3 bilhões no segundo trimestre. O valor representa aumento de 144,7% na comparação com o mesmo período de 2020. Com o resultado, o lucro total do banco no semestre chega a R$ 10,8 bilhões. A concessão de crédito imobiliário também cresceu. Foram fechados contratos no valor total de R$ 37,4 bilhões, alta de 101,3%. Quem manifestou interesse por aguardar o surgimento de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada deve ficar atento, pois já pode ser convocado pelas universidades. Começa nesta quinta-feira a convocação do SISU 2021 por meio da lista de espera. Os candidatos precisam seguir as regras das instituições conforme seus próprios editais, tais como prazos, procedimentos e documentos exigidos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia. É notícia em dois minutos.